Clarão que surgiu na madrugada dessa quarta-feira nos céus de São Paulo e entregou moradores foi provocado por um meteoro, popularmente conhecido como Estrela Cadente. Segundo quatro especialistas ouvidos pelo G1 e pela TV Globo, o fenômeno foi registrado por câmeras de vídeo em diversas cidades paulistas e até em outro estado, como em Minas Gerais. Nas redes sociais, muitas pessoas especulavam o que poderia ter causado brilho no céu. As gravações mostram o momento em que um objeto luminoso entra na atmosfera e depois explode, de acordo com o astrônomo Tiago Signor Nirini, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com o geógrafo Sérgio Mazzi, presidente da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros e José Williams, da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, IMPER e Roberto Costa, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Os registros ocorreram pouco depois das cinco horas. Clarão foi registrado na capital e em pelo menos oito cidades do interior do estado.